Em meio aos escombros e à poeira, existem arquitetos que desafiam a explicação, descobertas que ameaçam reescrever o próprio tecido da história. Quais são alguns exemplos de descobertas proibidas ao longo da história? E quem decide quais descobertas estão fora dos limites para os pesquisadores e quais motivações eles podem ter? Junte-se a nós enquanto desvendamos 20 descobertas que arqueólogos e historiadores foram proibidos de estudar para não reescrever a história. 20. O Mistério da Pedra de Kensington No ano de 1898, no coração de Minnesota, ocorreu um evento extraordinário pintando um quadro claro de intriga histórica. Imagine uma simples fazenda chamada Olaf Omen, trabalhando em sua terra, limpando árvores e tocos teimosos. No meio do seu trabalho, algo notável chamou sua atenção. Uma pedra de tamanho específico, aninhada entre as raízes de uma árvore pequena. Mas esta não era uma pedra comum. Ela continha em seu interior um roteiro misterioso, uma mensagem críptica esperando para ser decifrada. Com altura equivalente a uma régua e largura extensa à de uma tela de computador, a pedra não era apenas imponente em tamanho, mas também em peso. Sua significância escapou inicialmente da compreensão dos homens. Por nove longos anos, uma mensagem misteriosa esconde um quebra-cabeça até que Ur R. Holland finalmente desvendou seus segredos. Entalhada em sua superfície, estava uma história de deuses e noruegueses embarcando em uma audaciosa exploração de uma nova Finlândia, apelidada Divinlândia. Esta revelação abalou os fundamentos da história, revelando a possibilidade de que os vikings tenham atravessado o vasto Atlântico muito antes da famosa viagem de Colombo. No entanto, o ceticismo persistiu na mente de alguns, lançando dúvidas sobre a moderna da narrativa das Pedras Rúnicas de Kensington. Número 19, a pirâmide associada. Construída por volta de mil e cem depois de Cristo, esta pirâmide guarda em suas paredes de pedra um enigma auditivo cativante. Se alguém fica no pé de suas altas escadas e bate palmas, um som extraordinário ecoa de volta. Um som reminiscente do chamado sagrado do pássaro claro, profundamente reverenciado na cultura maia. O que torna essa experiência auditiva ainda mais intrigante é o design único da pirâmide, que apresenta quatro escadas, cada uma adornada com 91 degraus, totalizando 365 degraus, um reflexo direto dos dias no calendário maia. Essa simetria arquitetônica não é apenas para exibição. Desempenha um papel crucial na criação do misterioso eco associado. Quando o som das palmas encontra a fachada da pirâmide, não encontra uma parede sólida, mas dança entre centenas de pequenos degraus, provocando uma sinfonia de ecos. Esses ecos, variando na distância percorrida, se entrelaçam, criando uma cascata de filhos. Os degraus mais baixos apresentam ecos agudos e rápidos, seguidos de intervalos mais longos de ecos graves dos degraus mais altos. Essa mudança gradual de tom reflete a associação melodiosa de um pássaro. Até hoje, as características permanecem envoltas em mistério. Seria essa característica de associação uma mera coincidência do design inovador ou uma criação deliberada pelos antigos construtores? A resposta nos escapa, acrescentando mais uma camada de intriga a esta pirâmide cativante no coração do México. Número 18, a Caverna Sandia No coração da extensão áspera das montanhas Sandia, perto de Albuquerque, Novo México, encontra-se uma joia escondida conhecida como a Caverna Iá. Esta caverna notável não é apenas uma caverna comum, é um local de imensa importância histórica, nomeado como Marco Histórico Nacional. Seu atrativo não se limita apenas à arqueologia, ela guarda um rico tecido de significado cultural para vários grupos pueblo. Na década de 1930, um arqueólogo chamado Frank Ribben mergulhou em suas profundezas, desenterrando descobertas surpreendentes que redefiniram nossa compreensão da habitação humana antiga na América do Norte. Ao contrário do que foi dito acima, as escavações de Ribben revelaram que os humanos haviam habitado a caverna muito antes do imaginado. No entanto, suas descobertas não foram sem controvérsia, já que algumas na comunidade científica levantaram dúvidas sobre suas descobertas. No entanto, persiste uma intriga em torno da Caverna Sandia. Os tetos da caverna apresentam evidências de seu passado antigo, com vestígios de enegrecimento causados por eras de fumaça, deixando seu uso como abrigo ao longo das gerações. Infelizmente, a passagem do tempo não foi totalmente gentil com esta maravilha histórica, já que vandalismo e grafite marcaram suas paredes, promovendo esforços de conservação para proteger sua integridade. Para aqueles atraídos para explorar os mistérios ocultos dentro da Caverna Sandia, a preparação é fundamental. O equipamento de caminhada adequado é essencial, pois a trilha que leva à caverna é árdua, envolve uma ascensão desafiadora e uma escada circular de metal que guia os aventureiros até a entrada. No entanto, o esforço vale a pena, pois dentro da caverna aguarda uma vista deslumbrante do Cânion Lys. Número 17. Máscaras fúnebres antigas. No coração da Sibéria, uma descoberta notável foi desenterrada, coberta tanto de mistério quanto de gelo. Máscaras fúnebres antigas, cada uma contando uma história tão arrepiante quanto os ventos siberianos. Esculpidas com cuidadosa precisão e adornadas com desenhos intrincados, essas máscaras emergiram de montes funerários antigos, ocasionais como testemunhas silenciosas de rituais há muito esquecidos. Criadas com uma arte indiscutível, essas máscaras oferecem um vislumbre assombroso das associações do além de uma enigmática cultura antiga. No entanto, não é apenas a sua beleza que cativa, mas também as irregularidades na sua confecção e os símbolos que provocam controvérsia entre historiadores e arqueólogos. À medida que os especialistas mergulham mais fundo no mistério, surgem perguntas. Quem foram os indivíduos por trás desses rostos? Por que algumas máscaras desafiam a iconografia conhecida das tribos siberianas? Esses artistas poderiam ser remanescentes de uma civilização siberiana perdida? Uma que poderia possivelmente reformular nossa compreensão da história antiga da Eurásia? No entanto, em meio à motivação dessa descoberta inovadora, há sugestões de dissensão. Certas habilidades sabem que essas máscaras permanecem enigmáticas, temendo as revelações que podem trazer. No entanto, a beleza de desvendar os segredos ocultos nessas máscaras fúnebres antigas se mostra irresistível para aqueles determinados a descobrir a verdade. Número 16. A Pedra Decáloga de Los Lunas No final do século DEIX, uma descoberta notável foi feita perto de Los Lunas, Novo México, um lugar cercado por mistério e história. Hidden Mountain, a cerca de 35 quilômetros da movimentada Albuquerque, guardava um segredo que confundiria e intrigaria estudiosos por muitos anos. Foi aqui que uma enorme rocha, conhecida como a Pedra Decáloga de Los Lunas, chamou silenciosamente, porém poderosa, com marcações que incluem ecoar um antigo script hebraico. Essas marcações, como uma condensada dos Sagrados Dez Mandamentos, foram gravadas na superfície da pedra, revelando versão, uma conexão com um passado distante. Em 1933, o professor Frank Ribbons, um entusiasta ávido de relíquias antigas, tropeçou nesta rocha enigmática, cujas origens remontavam ao século XIX, quando um jovem caçador de tesouros foi descoberto pela primeira vez. Apesar dos céticos apontados em discrepâncias na pontuação das inscrições, o linguista Barry Fell defendeu suas deficiências, observando que a classificação estava aprovada com normas antigas de escrita. No entanto, outros desconsideraram essas irregularidades como provas de falsificação, enquanto alguns viram como parte de um enigma misterioso esperando para ser desvendado. A importância da Pedra Decáloga de Los Lunas reside em seu potencial para reescrever a história. Alguns acreditam que ela sugere uma chegada precoce de indivíduos de Israel à América, uma noção que desafia narrativas convencionais de exploração e descoberta. Número 15, Monte Espanhol. Se você mora perto da Pensilvânia, talvez tenha ouvido falar do intrigante Monte Espanhol, situado próximo ao SE, em Atenas, no ponto de convergência dos rios Xim e Sana. Este local tem despertado a curiosidade das pessoas há séculos. Do ponto de vista geológico, o Monte Espanhol destaca-se como uma formação glacial de topo plano, elevando-se a mais de 70 metros acima da barragem inundável vizinha do rio Xamong, cobrindo cerca de 10 acres. Ele apresenta um contraste marcante em relação à paisagem circundante. Sua posição estratégica o tornou um local vital para os índios Santa, possivelmente como um dos maiores assentamentos da área. Apesar de sua importância, as origens do nome Monte Espanhol e sua significância histórica permanecem ocultas no mistério. Exploradores europeus primitivos foram atraídos para este local, um dos primeiros lugares que visitaram na Pensilvânia. Supostamente, os nativos americanos locais o referem como Hispin ou Essen, mas o significado exato por trás desses nomes permanece elusivo. Escavações e estudos realizados no Monte Espanhol revelaram uma série de artefatos nativos americanos destacando sua importância histórica. No entanto, em vez de resolver debates, essas descobertas apenas alimentares foram especulações sobre a verdadeira natureza e significado do local. Em essência, o Monte Espanhol é uma prova da rica história e do atrativo enigmático da paisagem da Pensilvânia, convidando mentes curiosas a desvendar seus mistérios e juntar as peças de sua história. Número 14, como pedras elétricas. A recente revelação de pedras notáveis encontradas nas profundezas de Manono, no Congo, incendiou intriga e fascinação global. Esta descoberta cativante aconteceu através de um vídeo amplamente divulgado online, no qual os habitantes locais tropeçaram nessas pedras peculiares e revelaram um fenômeno incomum. Há obrigações, essas pedras juntas, faíscas e romperam, relacionadas à deslumbrante exibição testemunhada durante a transferência de metais. Essas pedras possuem uma beleza enigmática, caracterizada por sua aparência nublada e brilhante, e um poder inexplicável que desafia a compreensão convencional. Conforme o vídeo se espalhava pela internet, ele incitava uma onda de especulações e conjecturas. Alguns entenderam traçaram paralelos entre essas pedras e o fictício metal Vibranium, ilustrado nas histórias em quadrinhos e filmes do Pantera Negra, incitando visões de maravilhas futurísticas. Outras ponderaram essas pedras, que abrigavam minerais ou elementos não descobertos, potenciais revelações científicas inovadoras. Um vídeo, particularmente intrigante, mostrava uma pequena pedra conectada a uma lâmpada através de fios, prometendo iluminar a lâmpada com uma fração dessas pedras capaz de alimentá-la por incríveis 72 horas. Talvez a demonstração mais surpreendente capturada no vídeo ilustrasse duas pedras maiores soldando eficazmente uma ferramenta junta, um feito que aparentemente desafia as leis fundamentais da energia. No entanto, em meio à admiração e maravilha, o ceticismo persistia. Os duvidosos especulavam se os vídeos poderiam ser ilusões habilmente organizadas, questionando a composição de pedras possuindo energia elétrica potente. Especialistas anunciaram contra a tomada de decisões precipitadas, fornecendo alternativas, como a implementação de fontes de energia externas ou técnicas sofisticadas de edição de vídeo, lançando dúvidas sobre a eficiência dessas energias elétricas. Número 13, cunha de alumínio de Ayude. A cunha de alumínio encontrada em Ayude permanece um quebra-cabeça perplexo no mundo da arqueologia. Descoberto profundamente abaixo das camadas de solo, perto da cidade romena, em 1974, datando de mais de 10 mil anos atrás, estes artefatos desafiam todas as explicações relevantes, deixando os especialistas coçando a cabeça. O que torna esta descoberta única não é apenas sua idade, mas sua composição, feita de uma mistura de alumínio, um material considerado além do alcance das civilizações antigas. Isso desafia a própria linha do tempo do avanço tecnológico humano. O alumínio, conhecido por seu amplo uso moderno, só se tornou amplamente disponível no século XIX. No entanto, aqui temos uma cunha de precisão projetada, semelhante às peças usadas em aeronaves contemporâneas, enterradas sob a terra antiga. É um paradoxo envolto em um enigma, uma evidência de engenhosidade de uma civilização há muito desaparecida, escondida no mistério. Esta descoberta não apenas questiona a nossa compreensão da história, mas também desafia o próprio tecido do tempo. Número 12. Uma descoberta misteriosa. Na sombria abraço dos anos 1880, uma revelação arqueológica surpreendente se desdobrou, incendiando a curiosidade e o encantamento entre um grupo de americanos destemidos em um monte funerário oculto dos olhos da modernidade, de repente, descoberto por exploradores destemidos. O que estava dentro não era nada menos que extraordinário, um tesouro de restos humanos peculiares escondido no mistério das eras. Entre esses esqueletos antigos, havia um segredo surpreendente. Crânios adornados com protuberâncias ósseas relacionadas a chifres, elegantemente posicionados cerca de dois polegadas acima das sobrancelhas. Esses crânios, uma vez pertencentes a homens aparentemente comuns, ostentavam uma coroa de osso misterioso, evocando uma atmosfera estranha. Mas isso não era tudo. Esses remanescentes esqueléticos sussurraram histórias de gigantes com mais de dois metros de altura, descansando por volta do ano de 1200 d.C. Tal revelação não era uma fachada comum. Levou uma liga de diferentes antiquários para orquestrar. Entre eles, estava o Dr. G.P. Dono, um dignitário do estado da Pensilvânia, ao lado de A.B. Skinner, um explorador destemido, oriundo do Museu de Investigação Americana e W.K. Morehead, da Academia Phillips, em Massachusetts. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que tais enigmas surgiram na América do Norte. Ao longo do século XIX, crânios surpreendentes semelhantes surgiram em diversos lugares, como em Wellsville, Nova Iorque, e em um povoado mineiro perto de El Paso, Texas. Historicamente, chifres simbolizavam poder, adornando figuras emprestadas como Alexandre, o Grande, e até mesmo figuras bíblicas como Moisés. Número 11. Pegadas humanoides antigas. Durante os dias calmos do verão de 2002, pesquisadores tropeçaram em um local notável perto da tranquila vila de Trullos, pegadas antigas esculpidas em uma superfície rochosa. Essas pegadas tinham uma semelhança impressionante com a de um ser humano, desencadeando uma onda de motivação entre os arqueólogos. Marcou um momento crucial na história arqueológica, pois essas pegadas oferecem um vislumbre de uma era passada, cerca de 5,7 milhões de anos atrás. A semelhança marcante com pegadas humanas sugeria a existência de uma espécie que percorreu a Terra muito antes do Homo sapiens surgir. Mas o intrigante não parou por aí? Estudos recentes empurraram a idade dessas pegadas ainda mais para trás, diminuindo que elas podem ter cerca de 6 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, essas pegadas antecedem em muito as famosas pegadas de Lucy encontradas na Tanzânia. As pegadas de Lucy têm apenas 3,2 milhões de anos. O que é particularmente fascinante sobre essas pegadas é sua forma. Elas se assemelham muito aos pés humanos modernos, ostentando cinco dedos diferentes sem sinal de garras. O alinhamento do dedão do pé corre paralelo aos outros dedos, e há uma saliência notável na base do pé, em contraste marcante com as pegadas de primatas não-humanos, que se parecem mais com uma mão do que com um pé, com o dedão do pé sobressaindo para o lado. Número 10. Antártica, em 1929. Durante a conversão do Palácio de Topkop, em Istambul, em um museu, uma descoberta intrigante foi feita entre um monte de itens esquecidos, desenterrados, durante uma renovação. Um trabalhador tropeçou em um mapa de pergaminho particularmente intrigante, identificado mais tarde como sendo uma criação de Piri Reis, um almirante e cartógrafo otomano. O mapa chamou a atenção não apenas por sua idade, mas também por seus detalhes não retirados das viagens de Cristóvão Colombo e de outras fontes históricas, datando de 1513. O mapa se destacou como um dos documentos sobreviventes mais antigos a retratar as Américas. O que o tornou ainda mais cativante foi sua curiosa representação do que parecia ser a Antártica, um continente não descoberto oficialmente até 1820, mais de 300 anos após Piri Reis ter feito o mapa. Essa representação enigmática alimentou debates em curso e especulações. Algumas especulações dizem que o mapa sugere uma civilização antiga, com conhecimentos superiores ao século XVI. Outros propostados que Piri Reis conseguiram ter compilado o mapa a partir de fontes ainda mais antigas remetem explorações da Antártica antes de sua descoberta oficial. No entanto, céticos e estudiosos argumentam que a representação da Antártica poderia ser um mal-entendido ou uma inclusão acidental, talvez baseada em conhecimentos geográficos incompletos da época. Número 9. Crânios misteriosamente cornudos. Numa parte escondida da Pensilvânia, aninhada em meio a florestas espessas e arbustos emaranhados, uma descoberta notável, ondas de choque através da comunidade arqueológica. À medida que a terra era cuidadosamente removida, uma descoberta extraordinária emergiu. Uma coleção de crânios, ao contrário de qualquer vista anterior, adornados com chifres que saíram de seus testas. Inicialmente descartados como uma possível brincadeira, investigações adicionais revelaram as lesões inegáveis desses restos esqueléticos, datando do século XIII. A revelação desses crânios cornudos provocou uma reavaliação profunda das narrativas históricas fundamentadas. As teorias sobre suas origens são tão enigmáticas quanto os crânios em si, suscitando uma série de especulações estranhas. Alguns conjecturam que eles podem ter pertencido a uma tribo esquecida ou a um culto antigo, possivelmente praticando uma forma de alteração crâniana semelhante aos costumes de amarrar a cabeça observada em certas culturas. Outros ponderam sobre a possibilidade de uma irregularidade genética não documentada anteriormente. Apesar do escrutínio extensivo, a verdadeira origem desses crânios cornudos permanece envolta em mistério, convidando um fascínio interminável e conjecturas de historiadores e arqueólogos. Número 8. Mistérios do Acamaro. No coração da região de Airo, no México, é uma história cativante que desafia convencionalmente e atrai os curiosos para uma busca pela verdade. Em 1944, Valdemar Julius Hood descobriu um tesouro de 33 mil figuras de Acamaro, delicadamente esculpidas em cerâmica, retratando uma multidão de criaturas que vão de dinossauros a humanos. Essa descoberta surpreendente desencadeou debates acalorados, com defensores sinalizando-a como evidência da coexistência de humanos e dinossauros, ousando questionar as cronologias científicas, condicionais e interpretações do Gênesis. No entanto, em meio à paixão da descoberta, o ceticismo lançou sua sombra. Os duvidosos questionaram as descobertas e as motivações por trás das descobertas de Hood, enquanto um imigrante alemão chamado Hugh Hood e um jovem criador da Terra, chamado Dennis Swift, defenderam a descoberta, revelando conexões antigas entre civilizações como os egípcios e dinossauros. No entanto, uma análise cuidadosa do arqueólogo Charles C.D. revelou que as figuras eram falsificações modernas em vez de relíquias antigas. A saga continua, atraindo apoiadores como Charles Hepgood e Don Patton, juntamente com o interesse do estimado autor Earl Stanley Carter. Em meio a técnicas de dados conflitantes, testes iniciais sugeriram antiguidade, apenas para serem posteriormente contraditos por pesquisas de Gary W. Cavoo e Mark Shaw, que descobriram disparidades nas temperaturas de queima e na confiabilidade dos dados, outros, ocultando ainda mais a história no mistério. Nunu. Número 7. Códice Grower. Em 1965, uma descoberta intrigante foi feita no México. Um livro misterioso, desgastado e danificado, em 11 de suas páginas. Este livro, embora pareça um código antigo, não foi imediatamente aceito como autêntico. Esse ceticismo foi planejado, dada a prevalência de artigos falsificados naquela época. No entanto, com o passar do tempo, as modificações do livro passaram a ser examinadas mais de perto. Cientistas e pesquisadores conduziram vários testes e estudos para desvendar seus mistérios. Um desses testes, a datação por radiocarbono, revelou dados consistentes com o século IX ou XII. Além disso, a identificação de certos ingredientes-chave, como o azul maia e o páginas kit, coincide com os materiais comumente usados pela civilização maia. Essas descobertas gradualmente solidificaram o status do livro como um artefato genuíno, hoje conhecido como o Grower Codex, uma prova da antiga civilização maia. O conteúdo deste código é tão intrigante quanto as suas origens. Cada página representa uma manifestação em pé, olhando para a esquerda, acompanhada por uma coluna de sinais de dia repetidos ao lado esquerdo. Além disso, o código registra cuidadosamente os movimentos celestes de Vênus, um aspecto significativo da cultura maia entrelaçado com seus rituais e sistemas de calendário. Em essência, o Grower Codex representa um elo tangível com o enigmático mundo das maias, oferecendo vislumbres de suas implicações, práticas e profunda compreensão do cosmos. Número 6 – Três túmulos A antiga civilização do Egito tem cativado a humanidade por séculos com seus governantes enigmáticos, deixando para trás um legado que continua a nos intrigar até os dias de hoje. Entre esses governantes, uma figura se destaca, Akhenaton, originalmente conhecido como Amenófis IV. Ele reinou por volta de 1353 a.C. e é talvez mais conhecido como o pai do famoso jovem faraó, o rei Tutankamon. O que torna Akhenaton particularmente fascinante é o mistério que envolve seu local de descanso final. Em vez de um, existem três túmulos associados a ele. O primeiro, inicialmente considerado como pertencente a uma época diferente, foi descoberto em 187, no Vale dos Reis, por Giovanni Battista Belzoni. Posteriormente, a equipe de Akhenaton sugeriu que este poderia de fato ser seu túmulo, datando-o de seu reinado por volta de 1353 a.C. Outro túmulo, localizado na capital de Akhenaton, foi encontrado em 1907. Apesar de sofrer danos, ele continha artefatos e relevâncias retratando Akhenaton, sua rainha Nefertiti e suas filhas. Artefatos ligados à sua segunda esposa, Kia, e seu famoso filho, Tutankamon, também foram descobertos nas proximidades, identificando uma conexão real. 5. Arte rupestre de Altamira No coração da Espanha, escondido nas cavernas de Altamira, encontra-se uma notável exibição de arte pré-histórica. Essas antigas cavernas ostentam um espetáculo impressionante que nos transporta de volta a uma época em que nossos primeiros ancestrais vagavam pela terra, capturando cenas de bisões americanos, cavalos e deixando suas lágrimas digitais como marca de sua presença. Descobertas no final do século XIX por Marcelino Sanz, de Saltuola e sua filha, as lesões dessas pinturas rupestres geraram um intenso debate entre os proprietários. Muitos acharam difícil acreditar que os humanos pré-históricos poderiam criar arte tão intrincada e avançada. Alguns até mesmo descartaram as pinturas como falsificações astutas, projetadas para enganar e confundir. No entanto, à medida que pinturas semelhantes foram descobertas em toda a Europa, o ceticismo deu lugar à admiração. A complexidade e habilidade demonstradas nessas obras de arte antigas silenciaram os críticos. No entanto, não podemos deixar de imaginar o que teria acontecido se essa descoberta impressionante não tivesse sido cuidadosamente documentada, Sem uma evidência das habilidades artísticas incomparáveis de nossos ancestrais imortalizados nas paredes dessas cavernas, sua maestria poderia ter sido relegada a meros contos sussurrados, descartados como parábolas. Número 4 Máscara funerária esconde um segredo bizarro Um estranho mistério envolve as mentes dos arqueólogos russos enquanto eles adentram uma história peculiar de um antigo sepultamento de crânios de carneiro. Essa saga cativante começou com a descoberta de uma maravilhosa máscara de argila encontrada dentro de um monte funerário siberiano desenterrada pela professora Anat Martinov em 1968. A máscara inicialmente descoberta-se pertencia a um jovem guerreiro sepultado no monte funerário de Chovski nº 6. No entanto, as investigações recentes conduzidas pela professora Natália e pelo doutor Konstantin Cooper revelaram uma revelação surpreendente. Contrariando as expectativas, a cabeça de argila escondida dentro da máscara não era os restos de um crânio humano, mas sim de um carneiro. Esse enigma deixou os pesquisadores intrigados, gerando especulações sobre sua significância. Essa irregularidade poderia ser apenas uma ocorrência recorrente ou ela sugere costumes mais profundos de tempos antigos? O professor Palm propõe duas teorias intrigantes. Em primeiro lugar, ele sugere que uma máscara poderia servir como substituta para um homem cujo corpo estava perdido em terras distantes ou na selva. Nesta interpretação, os crânios de carneiro simbolizam um recipiente para a alma do homem, levando-o para a vida após a morte. Em segundo lugar, os crânios de carneiro poderiam significar um renascimento simbólico ou um novo começo, marcando uma transição de status ou identidade. Ao lado dessa descoberta intrigante, os arqueólogos também desenterraram evidências de um método ritualístico de sepultamento envolvendo mumificação parcial. Agora é a hora do bônus da capa. Se chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Arqueólogos e historiadores foram proibidos de estudar essas descobertas para não reescrever a história. Nas escondidas de um vale esquecido, jaziam segredos enterrados que desafiaram o conhecido narrativo da história. Era um lugar envolto em mistério, guardado pelas sombras do tempo, onde arqueólogos e historiadores não se atreviam a pisar, pois lhes era proibido estudar as descobertas que ali jaziam. Entre a folhagem exuberante e as ruínas em ruínas, uma figura solitária permanente, contemplando a entrada proibida de uma rede subterrânea. Uma doutra, Amélia Rhodes, arqueóloga renomada, sentiu o peso da antecipação enquanto se preparava para desafiar o decreto que prendia sua profissão, com uma determinação nascida da curiosidade e uma sede pela verdade. Ela adentrou na escuridão, seu coração pulsando de emoção, iluminada pelo fraco brilho de sua tocha. Ela descobriu artistas que conheciam de uma história a muito apagada dos anais do tempo, relíquias de uma civilização muito mais avançada do que qualquer uma conhecida pelos estudiosos modernos. Entre os artistas, Oda Rhodes descobriu uma série de tabuletas intricadamente esculpidas, cada uma com símbolos criptográficos e inscrições enigmáticas. No entanto, à medida que ela mergulhava mais fundo nos textos proibidos, ela percebia as implicações de suas descobertas. Elas ameaçavam reescrever o próprio tecido da história. O que levou a doutora Amelia Rhodes a desafiar o decreto que proibia o estudo das descobertas proibidas? Que segredos dos artistas desenterrados pela Dogona? Rhodes guardaram e como eles avançaram em nossa compreensão da história. Deixe-nos saber seus pensamentos e comentários. Número 3. Runo Runo, uma maravilha arqueológica. Aninhado em Bingo, Suécia, este misterioso local, conhecido como o Cracked Droit Dike, tem intrigado estudiosos e locais por séculos com suas marcas misteriosas. Estendendo-se por cerca de 22 metros o interesse em Runo remanescente ao século XII, quando o cronista dinamarquês Saxo Gramaticus o atualiza pela primeira vez, descrevendo-o como um adornado com letras peculiares, um enigma que persistiu mesmo naquela época. Apesar dos esforços do rei dinamarquês, Valdemar I, que invejosos especialistas para decifrar as inscrições, a passagem do tempo e os elementos severos se tornaram indecifráveis. Avançando para o século XIX, Runo encontrou-se no centro de um debate acadêmico aquecido. Em 1833, a Real Academia Dinamarquesa de Ciências de Concepção, uma expedição para investigar essas Runas. Entre a equipe estava Fur Magnusson, um filólogo que, após dificuldades iniciais, afirmou ter decifrado o código, interpretando-o como uma antiga ode ao rei Hilden na Batalha de Bala. No entanto, a sua interpretação gerou controvérsia e esperança de ceticismo generalizado. Após a tentativa mal-sucedida de Magnusson, o cientista sueco John Jacob Berselius embarcou em seu próprio estudo. Ele propôs uma teoria radical, mostrando que o que justificava serem Runas eram, na verdade, falhas naturais na rocha formada pela atividade vulcânica antiga. Número 2. Engrenagens antigas e objetos de culto. Nas últimas décadas, as pessoas do condado de Orange, sul da Califórnia, têm tropeçado em uma variedade de artefatos antigos que se assemelham a pequenas rodas. Estas não são rodas comuns em carrinhos ou veículos. Em vez disso, são desenterradas em campos ou durante projetos de construção, escondidos de mistério quanto ao seu propósito. Após anos de especulação, os pesquisadores finalmente desvendaram o enigma envolvendo esses objetos peculiares. Essas rodas são atribuídas à cultura do horizonte de Moagem, uma antiga sociedade que prosperou no sul da Califórnia entre 2.500 a 7.500 anos atrás. O que torna essas descobertas ainda mais intrigantes é a sua diversidade, vinda em quatro a sete tipos diferentes, incluindo chato, gradeado, perfurado e alguns sem furos algum, aumentando a complexidade. Eles sortearam números variados de pontos, variando de um único ponto a impressionantes 22, com a maioria tendo entre 10 e 17 pontos. A precisão com que essas pedras são trabalhadas sugere o trabalho de artes habilidosas da Antiguidade, feito a partir de uma variedade de materiais como xisto vermelho, arenito, basalto ou granito, cada roda carrega sua própria narrativa. Curiosamente, essas pedras podem estar ligadas a grupos, ou grupos específicos dentro da cultura do horizonte de Moagem, aumentando ainda mais a intriga. Sua descoberta frequente perto do mar ou das colinas costeiras criou um padrão convincente. Número 1. Artefatos antigos maias Os artefatos antigos maias são como tesouros de um tempo misterioso, há muito tempo atrás. Eles vêm do coração da Mesoamérica, onde a civilização pode prosperar. Esses artefatos são mais do que simples objetos antigos. São como peças de um quebra-cabeça que os historiadores resolveram resolver ao longo dos séculos. Imagine intricadas pedras esculpidas com escritas estranhas nelas, joias deslumbrantes dignas da realeza. Esses artistas nos examinaram um vislumbre de uma sociedade que não era apenas complexa, mas também muito avançada para a sua época. Alguns desses artistas não se encaixaram totalmente no que pensavam saber sobre os maias. Entre eles, há desenhos curiosos de seres de outros mundos e contos de jornadas às estrelas. Essas ideias não são as que normalmente associamos à cultura maia. Alguns especialistas acham que esses desenhos podem ser mal compreendidos, apenas histórias antigas, sem significado mais profundo. Mas outros acreditam que eles poderiam indicar algo mais extraordinário. Talvez as mães tenham tido contato com seres do espaço exterior. Ou talvez tenham ouvido falar de civilizações que ainda nos são desconhecidas. Esses artistas desafiaram tudo o que pensávamos saber sobre as maias e sua história. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.